Olá, boa tarde. Interrompemos nossa programação para transmitir ao vivo a entrevista coletiva no Ministério da Saúde. Serão divulgadas informações sobre o monitoramento e a investigação que está em curso sobre os casos de microcefalia no Brasil e também o boletim epidemiológico. Vamos acompanhar. Nós tivemos a segunda reunião do nosso Comitê de Operações de Emergência e Saúde. Esse comitê passou a se reunir desde a terça-feira da semana passada como um dos mecanismos que são ativados numa ocasião de emergência em saúde pública. Como todos sabem, o Ministério declarou pela primeira vez desde que o decreto existe, situação de emergência de saúde pública de importância nacional em função da constatação de um aumento no número de nascimentos de crianças com microencefalia, inicialmente no estado de Pernambuco e agora nós temos números mais recentes evidenciando que isso também está acontecendo em outros estados da região nordeste. Acredito que vocês tenham recebido uma síntese da situação com os números. Então nós temos, até a nossa última contagem, 399 crianças que nasceram e foram notificadas como suspeitas de microencefalia. Quando se fala em suspeita é porque o critério para essa definição é a medida do perímetro cefálico, que é um procedimento muito simples, que se observa em suma que a cabeça da criança é menor do que esperado. São feitas outras avaliações, algumas pelo próprio pediatra que faz atenção ao bebê na hora do nascimento, que vê o formato do crânio, é feito sempre uma avaliação clínica completa da criança ao nascer, mas no caso dessas que são triadas como tendo um crânio abaixo das medidas esperadas para aquela idade, elas passarão por uma série de exames iniciados por exames de imagem que podem confirmar ou não que se trata de uma microencefalia dessas que vem sendo estudadas nos últimos dias. Então, além do estado de Pernambuco, nós tivemos notificações das secretarias estaduais de Sergipe, do Rio Grande do Norte, Paraíba, Piauí, Ceará e da Bahia também. Nós tivemos uma outra novidade nesse período, foi uma novidade confirmada hoje, que foi a identificação do Zika vírus em líquido amniótico, que é aquele líquido que fica dentro do útero envolvendo o bebê, colhido de duas gestantes do estado da Paraíba, que haviam apresentado o exantema e depois tiveram a constatação por ultrassom de que havia problemas no desenvolvimento da criança, em particular no desenvolvimento encefálico já com diagnóstico de microcefalia dentro do útero, portanto. Então, a Fundação Oswaldo Cruz foi que realizou esses dois exames. Por três técnicas diferentes, as três técnicas confirmaram o mesmo resultado, que é o encontro de vírus Zika. Sim, foram duas técnicas de PCR, que é a reação de cadeia de polimerase, sendo uma em tempo real, outra técnica convencional, e depois foi feito o sequenciamento de uma parte do material genético isolado, para comparação com o banco de dados internacionais, que tem as informações de bancos genéticos de vírus, então confirmando a presença de Zika vírus, vírus Zika em português, na verdade, a gente se acostuma a falar na terminologia estrangeira, dessas duas gestantes. Alguém de nós poderia perguntar, bom, isso fecha o diagnóstico da correlação entre vírus Zika, entre infecção por vírus Zika e a microcefalia? O que a gente pode responder nesse momento é quase, porque não é esperado que exista vírus Zika em nenhum tecido do corpo humano. Isso revela a infecção aguda pelo vírus Zika, no caso, revela que o vírus Zika, além de estar presente no organismo, ele passou para o feto, ele está no líquido amniótico, então é altamente provável a correlação entre as duas coisas, ou seja, que não seja apenas uma coincidência de que o vírus Zika está presente e uma microcefalia também, mas que uma coisa é determinada pela outra. Nós estamos sendo extremamente cautelosos com essa correlação, e eu estou me detendo um pouco nesse ponto, porque eu acho que é muito importante, importante que todos compreendam e procurem também comunicar essa compreensão, porque a situação é toda nova, nós não tínhamos relatos anteriores em lugar nenhum do mundo, em qualquer artigo de literatura científica, sobre relação de vírus Zika com malformação congênita de qualquer espécie. Então, fazer uma afirmação dessa significa afirmar um conhecimento científico que ainda não existe, que ainda não está comprovado como deve ser um conhecimento científico novo. Por isso a gente fala de uma relação provável, e aí os nossos cientistas ou cientistas do mundo que se interessarem devem nos ajudar a comprovar que existe correlação de causa e efeito. Então, nós falamos de uma associação, as duas coisas acontecendo simultaneamente, infecção pelo vírus e ocorrência desses casos. Dois outros aspectos fortalecem essa correlação. Uma é que não se encontrou nenhuma outra causa até o momento que explicasse essas ocorrências. E o segundo também, que já é de conhecimento de todos, é que nós tivemos uma circulação importante do vírus no Brasil no primeiro semestre desse ano, coisa que aconteceu pela primeira vez na nossa história. Então, são fatores todos que fortalecem a hipótese de que a causa da microcefalia seja a infecção pelo vírus Zika. Nós estamos com uma equipe em campo no estado de Pernambuco, trabalhando em conjunto com a Secretaria Estadual, a Secretaria Municipal de Saúde, um apoio muito importante da Fundação Oswaldo Cruz em vários dos seus departamentos, por assim dizer, dos seus institutos, isso diz respeito ao Instituto Algema Galhães, em Recife. Há vários laboratórios que compõem o Instituto Oswaldo Cruz, o Instituto Fernando Figueira, que também tem uma área especializada em medicina fetal, em problemas genéticos. E há um grupo grande de pessoas, de especialistas, que tem interagido com o Ministério da Saúde de forma voluntária, mas que são, em geral, de instituições públicas, colaborando conosco com as suas experiências profissionais, com o seu conhecimento e o seu interesse naquilo que está acontecendo. A preocupação é enorme, isso não precisava ser dito, porque há uma situação nova, uma situação grave, cuja dinâmica ainda não está completamente compreendida. Então, os dois fatos novos que nós achamos importantes trazer para hoje, da confirmação de aumento de número de casos em outros estados da região Nordeste e a confirmação da identificação do vírus em duas gestantes, cujos bebês, ainda dentro do útero, têm microcefalia. Elas tiveram manifestação da doença pelo vírus Zika, foi o que levou a essa pesquisa toda, por parte dos profissionais que faziam o seu acompanhamento, aparentemente como um quadro de infecção por Zika, como os outros que nós tínhamos visto. Ou seja, uma febre baixa, um exantema, quer dizer, manchas no corpo, e de duração relativamente curta. Três dias, quatro dias de duração. A preocupação é muito grande, então, por isso foi constituído o COIS. O COIS está ativado, está em funcionamento e reunindo diversas áreas do Ministério da Saúde, incluídas entre elas as áreas de saúde da mulher, de saúde da criança, de saúde mental, de saúde da pessoa com deficiência. Porque todas elas, provavelmente, terão um papel importante a cumprir no segmento desses casos e nas orientações em relação ao pré-natal, a todo acompanhamento das crianças nascidas, e do apoio às mães e aos familiares dessas crianças com microcefalia. Doutor, por que a incidência é tão maior em Pernambuco? Já se chegou a uma conclusão? Nós tivemos, no primeiro semestre, partindo da ideia de que há uma correlação entre as duas coisas. Nós tivemos, no primeiro semestre, uma circulação intensa de vírus Zika em praticamente todos os estados da região Nordeste. Não é possível saber qual foi a intensidade dessa epidemia em cada um dos estados. Porque, como o vírus é novo, como ele não acontece habitualmente em outros países do mundo, não existem produtos para diagnóstico laboratorial que são comercializados no mundo com essa finalidade. O que existe são produtos desenvolvidos por instituições de saúde pública, laboratórios especializados em saúde pública, que são utilizados em pequenas quantidades. Então, apenas como exemplo, para praticamente qualquer doença infecciosa que a gente trabalha habitualmente, é possível fazer o diagnóstico depois da doença, detectando anticorpos que o organismo desenvolve contra aqueles vírus. A gente faz isso com sarampo, com dengue, com rubeula, com toxoplasmose, leptospirose, todas as doenças do nosso rol, quase. Algumas, infelizmente, ainda não. No caso do vírus Zika, essa metodologia ainda não é suficientemente específica. Pode acontecer de nós fazermos esse exame sorológico, temos resultado positivo, mas, na verdade, a doença tem sido dengue e não tem sido Zika. O diagnóstico, de certeza, só existe quando se isola o vírus durante o quadro agudo da doença. Foi o que aconteceu com esses dois casos. Foi feito o isolamento do vírus, então, isso não se confunde com qualquer outro vírus. Foi, realmente, o Zika que foi isolado dessas duas gestantes. E elas tiveram a doença durante a gravidez? Tiveram a doença durante a gravidez, no primeiro trimestre da gravidez. Eu não saberia precisar exatamente em qual semana do primeiro trimestre. Isso. Eu só pediria o seguinte, do Cláudio, o senhor terminou? Eu vou concluir, aí a gente... E aí eu vou pedir para todos, como está sendo transmitido ao vivo, a gente fazer as perguntas pelo microfone, tá? Bom, então, em segmento, o que está acontecendo? A ativação do COES e agora a segunda reunião tem significado uma organização diferente do Ministério, com mobilização de recursos e, principalmente, com aceleração dos processos internos. Por decisão do COES, nós teremos dois grupos de especialistas apoiando o Ministério da Saúde nesse processo, um constituído por especialistas que entendem de medicina fetal, de neuropediatria, de malformações congênitas e de epidemiologia. Esse grupo trabalhará mais numa definição mais precisa dos casos, de todo o segmento que tem que ser feito, e dos critérios para notificação e confirmação, embora nós já trabalhemos hoje com alguns critérios que estão sendo adotados em Pernambuco. O segundo grupo vai se dedicar mais ao diagnóstico laboratorial, buscando um refinamento daquilo que é disponível hoje na identificação do vírus Zika e a possibilidade, inclusive, de cooperação entre laboratórios da nossa rede pública de laboratórios de referência no aperfeiçoamento dessas metodologias. Nós fizemos um pedido à Organização Pan-Americana de Saúde, com quem tivemos uma teleconferência na sexta-feira passada, junto com o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, para que nós tivéssemos apoio internacional também. Já existem dois instrumentos, um que é um acordo de cooperação entre o Ministério da Saúde Brasileiro e o CDC, que foi assinado por nós em 2012, e o segundo é o Mecanismo da Organização Mundial à Saúde, cuja sigla é GORN, que é um grupo de apoio à investigação de surtos e respostas à emergência de saúde pública, da OMS. Então, pelo mecanismo de convocação deste grupo da OMS, nós solicitamos o apoio do CDC e talvez solicitemos que outros especialistas de fora do Brasil também nos apoiem nessa investigação. Por quê? Não é porque falta competência ou capacidade aos profissionais do Brasil, mas porque, em se tratando de uma situação absolutamente nova do ponto de vista científico e que pode representar algum tipo de risco para outros países, achamos que é importante essa cooperação, tanto com a visão de fora do Brasil, como com a possibilidade de alimentar continuamente a Organização Mundial da Saúde com aquilo que vem sendo constatado no Brasil. Hoje, as Secretarias Estaduais de Saúde recebem uma nota informativa falando da situação, daquelas informações que conseguimos ter até agora e da necessidade de que, em todos os estados, haja notificação dos casos de microcefalia, que passarão por investigações semelhantes àquelas que vêm acontecendo em Pernambuco. Então, nós contamos com algo que já é usual nessas situações, que é o trabalho das Secretarias Estaduais, das Secretarias Municipais de Saúde, identificando pessoas que podem se enquadrar no critério, na definição de caso, para que nós possamos acompanhar rapidamente se começa a ver o crescimento de nascimentos em outros estados também. Além disso, pedimos a eles que transmitam aos profissionais de saúde essas preocupações e as recomendações que nós fazemos. Claro, em primeiro, como continua aberta a possibilidade de que não seja o vírus Zika ou de que não seja apenas o vírus Zika o causador dessa situação, de que se sigam as rotinas de Pernatal cuidadosamente, com a realização dos exames que são feitos, são preconizados no Pernatal, de que não sejam ingeridos medicamentos sem recomendação e conhecimento médico. Nós temos na nossa história casos de malformação motivados por medicamento, o mais famoso é a talidomida, acho que de conhecimento de todos, desde a década de 60. A recomendação também de que as gestantes evitem contato com possíveis fontes de infecção de qualquer tipo. Isso significa evitar o contato com pessoas que estão com febre, com pessoas que estão com exantema ou com algum tipo de infecção. Significa, sobretudo, dada a suspeita do vírus Zika, que se procure evitar ao máximo a exposição a mosquitos transmissores de doença, particularmente ao Aedes aegypti. O que a gente sabe não é fácil para a população em geral, se fosse fácil, nós não teríamos epidemias de dengue todos os anos, mas que pode ser objeto de um esforço especial durante a gestação, assim como, muitas vezes, há esforço especial durante a gestação de um repouso adicional, de recolhimento ao domicílio. Então, que no caso das gestantes, se procure evitar a exposição aos mosquitos, não frequentar lugares onde esses mosquitos são muito abundantes, manter portas e janelas fechadas ou com telas que possam impedir ou dificultar a entrada desses mosquitos, e o uso de repelentes e roupas de mangas longas, calças compridas, meias, para evitar a exposição aos mosquitos que podem ser transmissores de doenças. E, claro, acho que continua valendo, acho que o Giovannini é o nosso professor disso, a estratégia, toda a recomendação que a gente tem dado, e agora temos mais motivos para dar essas recomendações, para evitar a proliferação, evitar condições favoráveis à proliferação do Aedes aegypti. Acho que as informações centrais são essas, e a gente fica aberto à pergunta. Natália, da Folha de São Paulo. Eu tenho uma dúvida. Tem já uma previsão de quantas grávidas, ou uma estimativa, não sei, número de quantas grávidas foram já identificadas ainda durante a gestação que tem já, então, esse diagnóstico? E outra dúvida é o seguinte, por exemplo, se uma gestante, ela teve zika, o que ela deve fazer? Ela tem alguma recomendação de quando procurar? São as perguntas difíceis. A primeira, em relação à notificação de gestantes com o exantema, nós ainda não incluímos na rotina, nós temos um grupo trabalhando nisso, justamente, para que se possa ter uma definição muito clara do tipo de situação que deve ser notificada, para não criar uma ansiedade que, em boa parte dos casos, será injustificada. Então, nós começamos fazendo a notificação das crianças que nascem com microcefalia, porque isso foi aquilo que, foi o que apareceu para nós como o desencadeador desta crise. Então, nós não temos a dimensão de quantas pessoas, quantas mulheres tiveram infecção pelo zika vírus durante a gestação. Não temos uma projeção desse número tampouco. E, em relação a recomendações, também, a informação de que dispomos hoje, ainda não permite avançar nisso. Recomendação que é possível hoje dizer, as mulheres grávidas que tiverem exantema, que tiverem qualquer indício da doença, devem conversar com o médico que faz seu segmento no pré-natal, para que ele avalie a necessidade de algum eventual exame auxiliar, de alguma recomendação adicional. Então, no momento, nós não temos nada a acrescentar em relação a isso. Mas existe, por exemplo, uma avaliação de quão grave é esse cenário? Não sei se já existe, talvez, números de quantos casos de zika a gente teve ou quantos estados, desse total de estados, quanto tem um número maior de casos de zika e, portanto, a gente tem mais risco de ter mais mulheres e bebês com essa situação? O vírus zika, ele nos traz uma situação muito particular e, pelos dados de literatura, 80% das pessoas que têm infecção pelos vírus zika não têm manifestações clínicas, são assintomáticas. Então, é impossível, nesse momento, estimar qual a magnitude da epidemia pelo vírus zika que tivemos no primeiro semestre. Sabemos que foram dezenas de milhares de casos, tivemos casos confirmados, ou seja, com identificação do vírus em 14 estados brasileiros e tivemos uma circulação importante em todos os estados da região nordeste. Não havíamos sido comunicados, apenas de confirmação no estado de Sergipe, mas isso não significa que não tenha circulado em Sergipe, apenas que as pessoas que tiveram material enviado para o laboratório no estado de Sergipe não, ou não tinham vírus, ou não estavam no período mais favorável para a identificação do vírus. Hoje, não é possível ter a magnitude disso que nós estamos enfrentando. Mas existe uma estimativa de que fossem 14 estados, essa pergunta que a estimativa permanece? Então, 14 estados foi o que eu disse. que tivemos 14 estados com circulação confirmada do vírus Ica. Que estados são esses, doutor? São todos os estados da região nordeste, São Paulo, região norte, centro-oeste, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro. Faltam dois estados nessa lista que depois a gente confirma. Tá. eu sou um repórter do Piauí e quando eu saí de lá, na sexta-feira, na sexta-feira tinha já um número divulgado de 16 casos confirmados, mais 6 casos para investigação, sendo que 2 de mulheres gestantes ainda, né, o terino. E a minha dúvida é a seguinte, se realmente o seu boletim de 10 pode ser alterado já no final de semana e a questão também é se lá tinha 2 casos de Ica confirmados, como nós temos 10 casos de mulheres com a doença? e também saber porquê e porquê o Nordeste. Acho que essa é uma dúvida que acontece frequentemente para quem não é um de nós, digamos, que trabalha com isso diretamente, é natural que aconteça. O que nós tivemos de casos confirmados, que chamamos assim, de infecção pelo vírus Ica, foram apenas aqueles casos que tiveram uma confirmação de laboratório. Como foi a primeira vez que o vírus circulou, na verdade, que circulou fora do continente asiático e do continente africano. Então, ainda não existe método diagnóstico disponível de maneira ampla para a confirmação desses casos. Assim como nós há vários anos fazemos com dengue, nós temos trabalhado com a identificação da circulação do vírus nos estados e a partir daí com a confirmação por critério chamado clínico epidemiológico, ou seja, sem confirmação laboratorial dos demais casos. Então, esses casos que foram taxados como confirmados foram aqueles que tiveram diagnóstico laboratorial. Certamente no Piauí nós tivemos um número muito grande de pessoas com infecção pelo Zika vírus, mas não é possível a gente quantificar isso de maneira minimamente precisa. Importante que nós estamos trabalhando muito próximos das secretarias estaduais, das secretarias municipais de saúde, mas sabendo que numa situação de doença nova, em que fatos novos podem sobreviver todos os dias, nós temos que ter muito cuidado no tratamento dos números. Provavelmente os números que o Piauí tem hoje são diferentes daqueles que nós recebemos do Piauí no dia de ontem. Então, se nós ficarmos comparando dados dia a dia, nós certamente vamos ter diferenças. Então, eu acho que esse é um cuidado que a gente pede para todos também, de que não se esforcem em fazer comparações de áreas de pequenas diferenças, porque elas sempre acontecerão em qualquer tipo de epidemia. Porque o momento de transmissão dos dados pode ser diferente na relação direta com o Estado ou quando os dados vêm para cá. Aproveito para solicitar para vocês também, primeiro que a gente tenha este momento como momento de esclarecer todas as dúvidas que ocorrerem. Em especial, porque quanto menos dúvidas nós pudermos passar para o público, acho que é melhor. Essa é uma situação que gera muita angústia, gera muita ansiedade. Nós estamos falando de uma situação que tem muito de desconhecido e vocês sabem melhor do que eu que o desconhecido gera muita angústia e que atinge grupos de pessoas particularmente frágeis. Nós estamos falando da gestação, que é um período de muita labiridade, é um período de muita dúvida, muita ansiedade. Então, nós gostaríamos muito de ter o apoio de vocês para não aumentar muito esta ansiedade, que naturalmente já está aumentada pela informação de que existe esse vírus circulando. Então, a gente tem que tratar com objetividade aquelas informações que existem hoje, que são disponíveis, sem que a gente faça um esforço, que não é difícil para ninguém, de cenários catastróficos que provavelmente não se confirmarão. algum caso de natimorto, que tinha característica da doença? Até agora, nós não tivemos informação de natimorto. Nós tivemos uma informação de uma criança que morreu no estado de Pernambuco, mas que, aparentemente, não tinha as mesmas características do que essas que a gente tem se preocupado no mundo de Pernambuco, que, pela impressão dos profissionais de lá, e essa avaliação está sendo feita, tratava-se de um problema genético. E tivemos, agora, no finalzinho da semana passada, a informação de uma criança falecida no estado do Rio Grande do Norte, que, aparentemente, se enquadra nessa definição de caso, mas que ainda não tem qualquer tipo de confirmação laboratorial. Giovannini me passou aqui, após o parto, me passou aqui a relação dos estados todos, e que nós tivemos confirmação de circulação do vírus Zika, então é, na região norte, estados de Roraima e do Pará, no Nordeste, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Bahia. Pulamos Sergipe, então. É todos menos Sergipe, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Bahia. Na região sudeste, Rio de Janeiro e São Paulo, na região centro-oeste, Mato Grosso, e na região sul, Paraná, que foi até bastante recente a confirmação do vírus lá. São estados em que houve identificação laboratorial de alguém que adoeceu no estado e que teve a infecção pelo vírus Zika. A circulação mais importante de que a gente teve notícia foi na região nordeste. é a primeira vez que o vírus sai do continente africano e a África? Isso. O vírus, ele foi identificado há seis décadas, na década de 40 do século passado, no continente africano, ganhou esse nome porque foi identificado numa floresta que tem esse nome e veio a causar epidemias na Polinésia Francesa, mais de uma ilha da Polinésia Francesa, que, apenas para refrescar a memória, é uma parte, pertence à França, mas é uma parte isolada lá no meio do Oceano Pacífico, distante de todos os continentes, embora faça parte do continente asiático. e pela primeira vez houve uma epidemia fora dessa região. A região aqui do continente e da Polinésia Francesa. Oi, Renata, Jornal Globo. Eu queria só tirar uma dúvida. Esses números aqui são todos de 2015, não é, Dr. Cláudio? Isso. Mas é o ano inteiro ou são só os últimos meses? Esses números são do ano inteiro. Nós temos feito a comparação com os dados do nosso sistema de informações de nascimentos. Toda criança, quando nasce, ela gera uma ficha de nascido, nascido vivo. Nessa ficha, existe um campo específico para o registro de malformações congênitas. Então, é para o registro e a descrição de malformações congênitas. Existe uma área aqui da nossa Secretaria, que é a Coordenação de Análise de Informação e Saúde, que faz o monitoramento dos dados de nascidos vivos com ou sem malformações. Então, nós verificamos os dados de anos anteriores, todos, assim, muito inferiores ao que a gente vem observando agora. Nós tivemos, inicialmente, aquela constatação de que Pernambuco estava muito acima da média dos outros anos e agora, de poucos dias para cá, tivemos também a constatação de que esses outros estados que eu mencionei aqui estão com números muito acima dos anos anteriores. É possível a gente ter esses números de 2014, por exemplo, para a gente verificar como aumentou? A gente passa essas tabelas que tem a série histórica de malformações desse tipo de microcefalia por estado por ano. Está ótimo. Outra coisa, só para esclarecer, essas duas mulheres, esses dois casos que já há um diagnóstico de zika, são mulheres que ainda estão grávidas? O diagnóstico foi feito com o bebê nútero? São mulheres que estão grávidas e que foram diagnosticadas por uma suspeita da equipe que faz acompanhamento do Pernatal que tomou a iniciativa de fazer uma solicitação à Fiocruz de que processasse esse material que é o líquido amniótico. O exame do líquido amniótico não é feito rotineiramente durante o Pernatal e nem deve ser feito rotineiramente, já que ele é um exame que nós chamamos de invasivo, ele significa recolher material com uma seringa de dentro do útero, isso, inclusive, traz riscos para a gestação. Essas mulheres, doutor Claudio, têm algum tipo de sintoma? A gravidez fica mais conturbada? Alguma coisa assim? Ou é uma coisa que ou só o Pernatal ou mesmo só depois do nascimento é que se verifica a microcefalia? Elas tiveram sintomas sugestivos de infecção pelo vírus Zika e isso foi superado. Então, atualmente, são gestações que correm normalmente. Boa tarde, doutor Claudio. Gostaria de saber se o Ministério da Saúde já notificou a OMS sobre o isolamento desses fragmentos de vírus Zika nessas duas gestantes e a partir daí o que vai ser feito? Nós tivemos a oportunidade de fazer uma confirmação verbal, inclusive aproveitando como nós teremos a conferência de saúde viária, a partir de amanhã nós temos a presença aqui em Brasília da diretora-geral da Organização Pro-Americana de Saúde. Então, ela hoje foi comunicada pelo nosso secretário inclusive que almoçou com ela e nós comunicamos verbalmente por enquanto porque a confirmação foi agora no início da tarde ainda não fizemos isso no papel mas os nossos interlocutores da Organização Pro-Americana de Saúde na representação de Brasília. E isso muda alguma coisa estratégia? Como é que vai ser essa colaboração? O Ministério da Saúde vai enviar material genético para outros países para outros centros para fazerem uma análise cruzada uma outra análise também para ajudarem nessa avaliação? Nessa teleconferência que nós tivemos na sexta-feira passada houve uma participação grande de pessoas de laboratórios do CDC. aquilo que eles disseram ter à disposição são as mesmas coisas que nós temos à disposição nos laboratórios de referência do Brasil. Nós teremos um grupo específico trabalhando com o diagnóstico laboratorial aqui nesse esforço e caso seja necessário caso se identifique que algum laboratório no mundo dispõe de condições melhores do que os nossos para a identificação de algo que nós podemos não ter a capacidade não tenham dúvidas de que nós vamos recorrer a este recurso. Mas vão seguir essas análises feitas no líquido amniótico de outras crianças como é que vocês pretendem confirmar porque o senhor falou são dois casos seria necessário mais casos o que vocês pretendem fazer para de fato fechar esse diagnóstico? A partir da identificação da sequência genética que foi possível com o isolamento desse vírus nós vamos revisar os procedimentos dos laboratórios que estão trabalhando com o Zika vírus porque nós já sabemos exatamente qual o Zika vírus que está circulando aqui então para que possa haver uma precisão maior nos métodos para a identificação do vírus com isso é possível que nós passemos a ter mais resultados positivos de outros tipos de material que tem sido processados em outros laboratórios porque num primeiro momento se utilizam diversos materiais que equivalem a subtipos genéticos desses vírus são chamados primers para exame de biologia molecular então nós vamos verificar se todos estão usando o mesmo tipo de identificador se é possível se é necessário rever o procedimento atual e prosseguir na busca de vírus em materiais que são coletados das crianças de gestantes também faz parte de um outro protocolo que vai ser iniciado e das mães no perpério que material que seria esse desculpe seria principalmente sangue ou soro líquor das crianças ainda não estabelecemos o protocolo exato para a colheita de cordão umbilical e placenta porque isso demanda técnicas laboratoriais diferentes certamente também esses materiais serão analisados nós tivemos algumas poucas experiências também de identificação do vírus em urina então esse também é um material que vem sendo coletado na investigação dos casos quais laboratórios estão envolvidos nessa análise doutor nós temos hoje basicamente alguns laboratórios da fundação Oswaldo Cruz com destaque para o laboratório de arbovírus do Rio de Janeiro laboratório do Paraná laboratório do Instituto Argel Magalhães em Pernambuco o Instituto Evandro Chagas em Ananindeua no Pará é a nossa referência nacional também para arbovírus e além desses o Instituto Adolfo Lutz colabora conosco na identificação de alguns outros agentes que podem ser responsáveis por microcefalia como é o caso do toxoplasma que faz parte da pesquisa de rotina no material coletado dessas mães e dessas crianças Desculpe essas são as últimas perguntas eu só queria me certificar a notificação de casos de microcefalia é obrigatório em todo o país a partir de agora ou só nos estados onde foi identificado um surto da doença nesses 14 estados e a outra pergunta eu gostaria de saber se o Ministério pretende fazer alguma campanha de esclarecimento para as gestantes ou alguma coisa e o que muda na estratégia de combate a Aedes aegypti a partir de agora tá indo por partes nessa comunicação ao estado que nós fizemos digamos nós intensificamos uma notificação que era feita por um outro mecanismo porque atualmente existe a comunicação pelo SINASC que é o sistema de registro de nascidos vivos das crianças que tem malformação e a sua descrição nós agora passamos a fazer uma outra notificação que é por fora do SINASC por exemplo uma ficha específica adotada de maneira excepcional que traz mais detalhes desses casos que serão investigados então sim todos os estados passam a notificar de maneira compulsória os nascimentos de crianças com microcefalia Bom, são nós claro como eu disse no início nós estamos numa situação que ainda é delicada porque nós tivemos a confirmação de duas gestantes com vírus Zika no líquido amniótico e cujas crianças tem microcefalia isso nos dá nos aponta fortemente para a correlação entre as duas coisas mas não permite ainda descartar completamente outras possíveis causas se nós afirmarmos com certeza que é o vírus Zika e não for nós podemos deixar de detectar alguma outra causa que vem sendo investigada no nosso trabalho de campo e que poderia ser prevenível de outra forma então nós continuaremos insistindo nessa prevenção e não vamos ainda afirmar com certeza absoluta de que a causa é o vírus Zika nós trabalhamos com essa como a principal hipótese por isso Giovannini está aqui como o nosso coordenador da área de dengue que vem trabalhando também com o vírus Zika e chikungunya mas há uma pequena margem de dúvida ainda em relação a isso então as recomendações que eu disse aqui vão ser reforçadas e nós também passamos a discutir com os estados de maneira mais intensa do que nós já fazemos todos os anos quais são todas as possibilidades que eles podem ter que eles discutam com todos os municípios também nós temos discutido com as representações dos municípios que tipo de estratégia nova que tipo de intensificação pode haver no combate ao Aedes aegypti no combate aos vetores teremos uma reunião ainda no final desse mês com o representante de todas as secretarias estaduais e de todos os conselhos estaduais de secretários municipais de saúde justamente para discutir a intensificação do combate ao mosquito diretor são duas perguntas a primeira é a seguinte o senhor falou que isso depende de estudos laboratoriais de estudos científicos para comprovar essa relação a gente sabe que isso demora meses, anos tem prova contra prova o Ministério da Saúde estabelecer um limite de tempo ou tem estimativa de quando vai ser possível ter certeza suficiente para formular políticas públicas ou para começar a oferecer algum tipo de controle enfim para que essas mães possam ser acompanhadas mais de perto com essa certeza dessa relação e a outra pergunta é a seguinte se for comprovada essa associação entre o vírus zika e a microcefalia o senhor disse que em outras regiões do mundo isso não houve essa relação é a primeira vez que isso pode ser identificado isso pode significar que o vírus zika que se espalhou aqui no Brasil é mais perigoso ou tem passou por mutações e é bem diferente do que era identificado na África na Ásia em epidemias anteriores começando pela segunda que responde uma parte da primeira o vírus zika ele foi identificado até hoje em pouquíssimas partes do mundo e certamente o lugar onde ele circulou com mais intensidade foi o Brasil nesse primeiro semestre então a probabilidade é muito grande de que nós identifiquemos consequências dessa circulação que não podiam ter sido identificadas antes porque as populações dos lugares onde ele circulou antes eram muito pequenas quando comparadas com a circulação de qualquer dos estados da nossa região nordeste por exemplo onde ele circulou então nós não trabalhamos com a hipótese de que tenha sido uma mudança no vírus mas sim de que tenha sido uma circulação muito grande do vírus e que ao atingir um número grande de pessoas mostrou características e consequências que não puderam ser observadas anteriormente do que nós conhecemos até agora isso é verdade para outros vírus da mesma família o caso do vírus de dengue também e de outros vírus que não são tão frequentes vírus do oeste do nilo outros que são da mesma família do vírus zika não há nenhum tipo de tratamento ainda disponível para infecção aguda então trabalha-se em relação às infecções por esse vírus com a prevenção para que a pessoa não seja picada pelo mosquito e portanto não receba a inoculação do vírus e no caso de consequências graves como acontece com dengue com as medidas de suporte adequadas no entanto elas não interrompem a multiplicação do vírus não encurtam a duração da doença a duração da infecção em si então não há hoje conforme o conhecimento científico atual nenhuma recomendação específica para alguém que tem infecção pelo vírus Zika para que ele possa se tratar dessa infecção a mesma coisa acontece com as gestantes caso se confirme que esta correlação de fato é real o que nós temos a fazer é trabalhar mais intensamente ainda na prevenção e acreditamos que esse fato novo também ajude a sensibilizar a população a sensibilizar os profissionais de saúde para insistência nas medidas de prevenção e que possam reduzir a proliferação do mosquito Aedes aegypti e com as medidas de suporte como temos trabalhado no caso de dengue e neste caso do Zika como a doença aparentemente é muito leve isso significa medidas de suporte para esta mãe e para a criança que nascerá com um possível comprometimento do seu sistema nervoso Dr. Cláudio Fernando Vigo Barros TV Globo logo no início o senhor disse que esses dois casos da Paraíba o senhor mesmo se perguntou isso fecha diagnóstico o senhor respondeu quase o senhor falou inclusive que era uma relação bastante provável né diante da do histórico que nós temos de dificuldade de combate ao mosquito o Aedes aegypti né dá pra gente dizer que é uma situação que pode fugir ao controle inclusive das autoridades de saúde já que é difícil combater o mosquito Aedes aegypti e ainda mais com esse vírus Zika vírus que é praticamente os sintomas são muito leves é uma situação que pode fugir ao controle das autoridades de saúde desculpa qual é o seu nome Fernando Fernando você aponta a questão mais central pra nós todos nós enfrentamos o vírus que causa dengue há 30 anos no Brasil aproximadamente 30 anos nesses 30 anos a situação piorou então a nossa hipótese de todos os especialistas que trabalham na área é que teria sido muito pior se as medidas que foram adotadas até hoje não tivessem sido adotadas essa é uma afirmação impossível de ser comprovada já que nós adotamos as medidas é a mesma realidade de todos os países do mundo que tem dengue também inclusive países que tem condições geográficas e econômicas mais favoráveis às nossas como é o caso de Singapura para combater o mosquito mas continuam enfrentando epidemias anuais de dengue então nós ficamos extremamente preocupados com a entrada de um vírus que não circulava no Brasil e é transmitido pelo mesmo mosquito o único aspecto que nos dá um pouco mais de alento em relação a isso é que diferentemente de dengue zika vírus aparentemente só tem um tipo sorológico e não temos conhecimento pleno disso ainda mas imagina-se e os cientistas acreditam é que não se pegue infecção pelo vírus zika duas vezes isso é algo a ser confirmado futuramente sendo assim existe a possibilidade de que no momento em que há uma circulação muito intensa do vírus zika muita gente fica imune a ele e nós não voltemos a ter num espaço de tempo curto uma nova circulação tão intensa ora sempre tenho repetido que a epidemiologia é péssima para fazer previsões ela é muito boa para adoção de medidas que são conhecidas e para análise de situação de saúde mas é impossível ter uma previsão precisa do que vai acontecer com relação na semana passada o senhor esteve em pernambuco e o senhor chegou a se não me engano o senhor chegou a dizer que era preferível que as mulheres evitassem engravidar no primeiro período enquanto não se tivesse mais certezas com relação a relação desse vírus com a microcefalia isso parece que foi até o ministério meio que desmentiu isso também o que o senhor diria hoje já com esses casos da Paraíba confirmados primeiro acho que um esclarecimento importante a Elígia está aqui presente foi com quem eu conversei e a Elígia me perguntou se eu recomendaria as mulheres que pertêm engravidar que não engravidassem em função disso e foi o que eu disse que achava que as mulheres que tem planos de engravidar devessem pensar duas vezes em relação a isso nesse momento de uma doença desconhecida claro isso toca em questões da intimidade de cada pessoa do risco que se quer correr o nosso papel é oferecer essas informações que permitam a cada uma das mulheres e das famílias dos maridos de quem pretende abrigar uma nova criança nos seus lares que tenham essas informações disponíveis para que tomem essa decisão de maneira informada e essa mesma coisa que eu repito hoje nós temos hoje a evidência de que há uma relação muito importante entre a circulação do vírus Zika e essa circulação foi intensa na região nordeste e a ocorrência da microcefalia nós ainda não dispomos de dados que permitam quantificar essa relação ou seja uma vez que uma mulher tem a infecção pelo vírus Zika durante a gravidez qual é a chance de vir a ter um problema no desenrolar dessa gravidez isso é conhecimento novo a gente fala em saúde pública muitas vezes a gente é obrigado a fazer isso adotar o princípio da precaução e a gente fala em saúde pública que princípio da precaução é quando a gente declara a nossa ignorância sobre um assunto mas que ainda assim apesar da ignorância nós não podemos nos omitir diante dele isso acontece por exemplo quando a gente fala de exposição a agentes químicos a gente fala de riscos ambientais este é o caso também nós sabemos que existe um risco sabemos que houve a circulação do vírus acho que a gente tem a obrigação de sugerir as mulheres que pretendem engravidar que discutam isso com seus familiares e principalmente discutam isso com os profissionais de saúde da sua região até mesmo para saber no meu município houve circulação de vírus Zika ou não qual é o risco que eu tenho de ter tido Zika durante o período passado e portanto eu estou imune a Zika agora e qual é a chance que eu tenho de ter Zika no futuro algumas dessas perguntas ainda não tem respostas outra coisa nesse material que vocês distribuíram tem os estados com o número de casos vocês teriam esse número de casos por cidade por exemplo na semana passada eram 141 casos em Pernambuco e 44 municípios esse número de municípios hoje está como vocês tem uma tabela também por município nós não fizemos ainda essa avaliação por município podemos fazer nós tínhamos feito de Pernambuco porque foi o primeiro que passou a organizar informações acho que podemos fazer isso mas agora isso não muda fundamentalmente cada estado sabe de onde são os casos de que municípios são os casos que já foram notificados o problema quando a gente começa a trabalhar por município é que o Brasil tem 5.600 e poucos municípios então a gente passa a ter uma pulverização muito grande de informações que não é muito útil para quem analisa informações embora possa ser útil e deva ser útil para quem mora nesses municípios então o que a gente pede a cada secretaria de estado da saúde é que comunique os municípios em que houve casos notificados caso os municípios ainda não tenham essa informação Fernando Rota Rádio Mais News o senhor falou que já foram avaliadas duas gestantes eu queria saber se já tem mais gestantes que vão passar pelo mesmo processo se vocês tem esse número e a outra pergunta eu queria que o senhor falasse um pouquinho do tratamento da doença e se o Brasil tem expertise nisso como é que a doença é tratada pelo SUS nós não estabelecemos nenhuma rotina até o momento de triagem de busca de infecção pelo vírus Zika em gestantes esses dois achados foram por uma investigação mais detalhada decidida por uma equipe que acompanha gestantes em acordo com elas sabendo que o procedimento de como é chamado amniocentese que é a punção uterina para a colheita de líquido não é um procedimento rotineiro sempre que se indica algum procedimento se procura avaliar qual é o benefício esperado desse procedimento no caso da infecção pelo vírus Zika não se tem essa dimensão justamente porque conforme a sua segunda pergunta não existe ainda um tratamento em parte alguma do mundo um tratamento para infecção pelo vírus Zika o que existe são as medidas de suporte dependendo da sintomatologia dependendo das manifestações no estado de Pernambuco onde o número de casos é maior nós temos alguns centros que já tem dedicado um espaço específico para funcionamento de ambulatórios de acompanhamento dessas crianças aquelas crianças que tiverem uma microcefalia mais grave demandarão muito suporte no futuro provavelmente não nesses primeiros meses mas na medida em que elas cresçam elas poderão ter complicações respiratórias complicações neurológicas que poderão demandar internações demandar tratamentos específicos para cada uma dessas complicações nós ainda não conhecemos com a curta experiência que temos agora qual é o chamado espectro da doença o que significa isso qualquer doença praticamente qualquer doença pode ter manifestações leves até manifestações muito graves ou mesmo manifestações fatais dependendo da doença esse espectro está numa parte deste leque ou está em outra parte algumas doenças são mais graves e se prevê consequências mais graves outras são mais leves e se prevê consequências também menos intensas o espectro inteiro dessa microcefalia ainda não é conhecido o que nós ficamos sabendo até agora são de casos graves é possível que os casos graves sejam aqueles primeiros a serem observados justamente porque eles chamam mais a atenção dos profissionais então isso faz parte da investigação que está sendo conduzida da caracterização dos casos de microcefalia doutor doutor cláudio livre SBT o senhor falou que não dá para ter certeza porque não tem estudos basicamente isso eu acho que o colega já fez essa pergunta mas não ficou muito claro para mim vai ter um prazo vão ser feitos tantas amostras duas gestantes foram identificadas já dá para tudo indica que é isso precisa de mais quantos como que está isso não tem estudos os estudos estão em desenvolvimento nós esperamos ter informações mais precisas suficientes para as medidas que tem que ser tomadas atualmente ou seja se nós conseguimos confirmar de maneira mais clara isso não é exclusivamente laboratorial mas também com um desenho de estudo que compare a gestação e as características das mulheres e das crianças com microcefalia com outras mulheres e outras crianças das mesmas localidades com várias semelhanças mas que não tiveram microcefalia para que se possa identificar eventuais fatores que podem ter levado a microcefalia isso deve levar um ano dois isso deve demorar um tempo relativamente curto é um desenho que já foi feito e que já temos equipe em campo fazendo isso cerca de dois meses por aí nós devemos ter resultados muito mais precisos disso ora é provável que antes disso nós tenhamos outras amostras positivas de outros tipos de material como eu disse antes nós não recomendamos que seja feita a amniocentese de rotina nessas crianças a colheita dessas mulheres a colheita de líquido amniótico a não ser que os profissionais que fazem seu segmento julguem que existem razões para indicar esse procedimento não seria ético indicar de maneira indiscriminada a colheita de líquido amniótico como uma medida de investigação de causas de uma doença que acomete a população diferentemente na abordagem do caso individual é possível que haja situações em que o médico que acompanha julgue que tem razões objetivas para fazer essa investigação e aí se trata da relação individual e da indicação individual e aí sim isso é sim ético se houver uma indicação para aquele caso específico como parece que foi o que aconteceu na Paraíba então essa não será uma rotina preconizada pelo Ministério da Saúde eu li algo sobre uma média anual de nove casos e já vai quinze vezes maior que isso é esse o número no estado de Pernambuco de má formação e já está em quinze vezes isso é Pernambuco é Brasil nós tínhamos justamente um número aproximado nós temos nós podemos passar esses números depois nós temos tido um número que varia entre cem e cento e vinte casos anuais de microcefalia no país inteiro por ano então com esses números que a gente tem hoje a gente já vê que a média nacional já foi amplamente superada neste curto período de agosto para cá é isso doutor Cláudio sim agradeço lembrando que na semana que vem terça-feira novamente nós teremos um novo boletim e mais informações sobre a investigação dos casos de microcefalia obrigado nós acompanhamos ao vivo a entrevista coletiva concedida pelo diretor do departamento de vigilância das doenças transmissíveis do ministério da saúde Cláudio Maerovich sobre os casos de microcefalia registrados na região nordeste do país a doença é uma anomalia congênita que causa no feto a formação de um crânio menor do que o normal o diretor informou que 399 bebês nasceram com suspeita de microcefalia em sete estados nordestinos segundo o Cláudio Maerovich foi identificado o Zika vírus no líquido amniótico de duas gestantes na Paraíba que tiveram a confirmação de que seus bebês vão nascer com microcefalia o ministério da saúde ainda trabalha para confirmar a relação entre o vírus e a doença em adultos o Zika vírus provoca dores de cabeça dores no corpo diarreia e náuseas e nós podemos voltar a qualquer momento com novas informações continue com a gente aqui na NBR a TV do Governo Federal e nós vamos ao